Beleza galera, meu nome é Ezequiel Ferreira, quero mostrar aí pra vocês um negócio bem útil Você tá aí na sua casa, de repente queima uma lâmpada, né? Essa é aquela lâmpada de LED, você tira rapidamente esse plástico, né? Que é o encaixe daqui, e você vai ver que aqui dentro da lâmpada Só vai ter uma dessas lâmpadas aqui, que vai tá bem pretinha dentro, um pontinho preto Então o que você vai fazer? Pegar uma faca, alguma coisa, quebrar ela Vai pegar um ferrozinho de solda, ferrozinho de solda, pinguinho de solda E vai pingar aqui dentro, juntando essas duas fases aqui, ó Tá vendo aí? Juntando essas duas fases E já já eu mostro ela pra vocês funcionar, um minuto Então galerinha, dei um pinguinho de solda nela, vou fechar ela E vou colocar ela no bocal, pra vocês verem ela funcionando Então galerinha, já tô aqui na casa da minha mãe Vamos ver se a lâmpada ficou boa E falhou Então galerinha, deu uma pequena falha Por causa da... que não encostou a solda uma na outra Mas agora, repara só Aí galerinha, a lâmpada tá consertada aí Valeu E aí E aí